Item 35, processo 48.552.83.2012.13, outorga de autorização para Bambuí Bioenergia S.A. explorar a usina termoelétrica Bambuí, localizada no município de Bambuí, no estado de Minas Gerais. Diretor relator, doutor Reive Barros. É um processo semelhante ao anterior. Em 30 de agosto de 2003, a empresa Bambuí Bioenergia S.A. solicitou a emissão de outorga de autorização para explorar a usina termoelétrica Bambuí, localizada no município de Bambuí, e Estado de Minas Gerais. A SCG analisou o pedido e solicitou por mais de uma vez a complementação de documentos e necessária a instrução do processo, conforme previsto na resolução 390-2009. O pedido foi atendido pela requerente, todos os documentos mais recentes tendo sido recebidos em 14 de fevereiro de 2014. Por meio da nota técnica 49.12.14, a SCG de 2 de 2014 fez análise do assunto e encaminhou o processo para liberação da diretoria, sendo o processo administruído em 5 de março de 2014. A minuta da resolução foi analisada e, Sanchela da Vila Procuradora, já é o relatório. Já foi feita a análise pela SCG e eu vou direto ao dispositivo. Diante do exposto e do que consta do processo, voto pela emissão da resolução autorizativa na forma da minuta anexa que visa otorgar à empresa Bambuí Bioenergia S.A. a exploração da UTE Bambuí e estabeleceu o percentual de redução de 50% a ser aplicada a TUSC e a TUSC, referente à comercialização da energia dela proveniente, incidindo tanto para a sua produção quanto no seu consumo, enquanto a potência injetada no sistema de transmissão e distribuição for menor ou igual a 30 megawatts. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por otorgar à empresa Bambuí Bioenergia S.A. a exploração da UTE Bambuí e estabelecer o percentual de redução de 50% a ser aplicada a TUSC e TUSC, referente à comercialização da energia dela proveniente, incidindo tanto na sua produção quanto no seu consumo, enquanto a potência injetada no sistema de transmissão ou distribuição for menor ou igual a 30 mil kWh. Próximo. T36.